Havendo o número regimental, presente a nobre procuradora doutora Ana Helena, sob a proteção de Deus dou por iniciada a sessão de número 47 ou 47ª, eu solicito ao conselheiro Antônio Malheiro para me substituir. Excelência, cor de vida vênia, eu queria fazer uma proposição. Pois não. Que como todas as sessões, vossa excelência geralmente vai relatar também, que vossa excelência relate aí mesmo da presidência, não haveria nenhum inconveniente da nossa parte, eu até ouvindo o ministério dos novos pais, acho que nós podíamos até... Ouça a nobre procuradora. Nada oposto, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Antônio Cristóvão. Nada oposto, excelência. Conselheiro Amarito Jesus. Então, eu agradeço sensibilizadamente, senhora... Doutora procuradora Ana Helena, conselheiro Amarito Jesus, senhores conselheiros. Bem, todos esses processos tratam de aposentadoria e tem um rito convencionalmente idêntico, já há várias sessões. E permita-me passar... dar como lido os meus relatórios e passar a palavra ao novo procurador. Senhor presidente, só uma pergunta. Vamos julgar em bloco? Todos eles. Todos eles. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora auditora. Tratam-se de aposentadorias de servidores públicos militares, em sua maioria, e duas aposentadorias de servidores civis, vinculados ao regime próprio de previdência social. A análise técnica procedida, em todos os processos, constatou a legalidade das consecuções. Faço só uma observação, que no segundo processo não é reserva, é reforma. A pauta constrói como reserva e reforma remunerada. Ante o exposto, este MPC opina pela legalidade e registro das aposentadorias e reservas e reforma em tela, e opina pelo seu registro, nos termos do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estatual, senhor presidente. Agradeço a excelência e prossigo assim sendo, no mesmo sentido do relatório feito pela nobre procuradora, pois a exposição eu voto em todos os processos, um, pela legalidade e o registro de todas as aposentadorias, dois, pelo encaminhamento de cópia de todos os processos à previdência para as providências cabíveis, também, três, pela notificação em todos os processos ao sindicato da categoria dos servidores ou das servidoras para conhecimento e providências que entender necessárias junto à previdência e certos processos de reserva remunerada. Quatro, pela comunicação dos servidores ou das servidoras para que tome conhecimento da adesão desta cor de contas e adote providências que entender cabíveis em todos os processos. E cinco, para que adote as providências que entender cabíveis do processo de número 1770 quanto a eventuais valores percebidos a menor em razão do enquadramento incorreto no período anterior ao ato de aposentadoria. Registro do Regimento Interno do TCE, artigo 172, como dado com resolução do TCE, 206, barro de 2007, artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 1. São os meus votos e eu ponho votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheio. Acompanho o voto, senhora. Acompanho o relator também. Voto também a conselheira substituta só para relator. Decidiu-se a unanimidade no estudo do voto do conselheiro relator. Eu agradeço e prossigo agora com o processo 22.593, cuja relatoria é ao conselheiro Antônio Malheio. Obrigado, excelência. Excelência, eu pediria para julgar em bloco os primeiros seis processos. Todos tratam de apuração de responsabilidade pelo não envio de dados da folha de pagamento. É o processo 22.999. Os primeiros seis processos. Sim, vai até o 22.999. Perfeito, até o 22.999. Vamos ser 16, não é? Isso, do 22.593, item 11 da pauta, até o 22.999, item 16 da pauta. Prociso, excelência. Posso, então, julgar em bloco, excelência? Obrigado. Tratam os processos de apuração de responsabilidade. O primeiro da Prefeitura do município de Porto Acre, do senhor Antônio Carlos Ferreira Portela. O segundo do superintendente da Fundação Hospital Estadual do Acre. O terceiro do Fundo Municipal de Saúde do município de Capixaba. O outro do prefeito do município de Porto Acre também, mas agora do quarto binestre. O quinto do Fundeb de Capixaba. E o último também de Capixaba. O 999, não é? Porto Acre. Porto Acre também, só que agora do Fundeb. Não, da Prefeitura. Foram abertos processos, a inspetoria se pronuncia, os gestores foram citados, as justificativas foram apresentadas, e após a análise se verificou. No primeiro, que mesmo com atraso foi enviado pelo Fundo Municipal de Saúde de Porto Acre, com relação à superintendência da Fundação Estadual do Acre. Não foi apresentado, ao final, pelo menos na análise da inspetoria. No terceiro processo, do Fundo Municipal de Saúde do município de Capixaba. Foram mandados de forma consolidada, por isso que houve problema com relação a eles. Com relação a Porto Acre, do quarto bimestre, foram encaminhados, mesmo que atrasados, e foram encaminhados também junto com o Fundeb, hoje de Capixaba. E em Porto Acre também o município, é porque ele mandava junto com outros, e por isso dava incorreção na hora de recebimento. O doutor parquês se pronuncia em todos os processos. São os sucintos relatórios. Excelência. Na palavra da procuradora, passou a manifestação. Sr. Presidente, Sras. Conselheiros, Sra. Conselheira, tratam-se de processos abertos por solicitação da titular da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAFO, convistas a apurar a responsabilidade dos gestores pelo descumprimento da resolução TCEAC 102 de 2016 que dispõe sobre o envio por meio do sistema informatizado de controle de atos pessoal, da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das referidas despesas. A análise técnica procedida verificou a falta de encaminhamento ou encaminhamento tardio dos dados. Nos processos 22.593 e 26.616, os dois primeiros, houve o envio interimpostivo que não trouxe prejuízo para análise. Nesse sentido, levando em conta o período de adaptação a novas exigências e decisões da corte a respeito da matéria, opinamos pelo arquivamento dos autos, sem prejuízo de notificação à origem para cumprimento da norma pertinente sob pena de responsabilidade. Nos processos referentes aos fundos, o que se verificou foi o envio tempestivo e conjunto, junto com o da prefeitura, a que se refere, pelo que opinamos, pelo que se verifica o cumprimento da resolução, o cumprimento ocorreu em tempo hábil e, no caso dos fundos, opinamos simplesmente pelo arquivamento dos processos. São os pronunciamentos, Sr. Presidente. Retorna, Sra. Excelência, o relator, para os seus votos. Obrigado, Sra. Excelência. Então, o que se vê é exatamente isso, que todos ou entregaram de forma atrasada, até porque o programa e o sistema estavam entrando em funcionamento, ou mandaram inicialmente de forma incorreta, junto com outros fundos, mas que todos acabaram sendo solucionados. Então, com isso, eu também, na mesma linha, acompanho pelo arquivamento dos processos e com relação ao segundo, pela notificação do gestor para atentar para os prazos. É como o voto, Sra. Excelência. Em votação pela ordem, Sra. Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, Sr. Presidente. Acompanho o relator. Se o seu danoidade, o sistema não vota, o Sra. Relator continua com a palavra, agora, com o processo 12.817. Obrigado, Sra. Excelência. Sra. Excelência, eu pediria para agora nós julgarmos em bloco os próximos três processos, que se trata de reserva remunerada. Continua, Sra. Excelência. Obrigado, Sra. Excelência. O primeiro trata da legalidade e registro e transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, do segundo sargento Antônio Lopes Fernandes, que ingressou no serviço público em 12 de março de 1979, solicitou a reserva em maio de 2007. O tempo de serviço líquido apurado foi de 32 anos e 62 dias. O seu enquadramento é no item em R$ 4.126,57. Inclusive, até o tempo de reserva já está até passado hoje, com relação a isso aqui, já está. O segundo é do primeiro sargento, Lucimeira Regina dos Santos, que ingressou em 8 de junho de 1987, e na reserva remunerada é 23 de julho de 2012, com 25 anos e 53 dias, passando agora a subtenente, com R$ 5.143,60. E o último, o segundo tenente, Sebastião Maia de Andrade, que ingressou no serviço militar em 86, em fevereiro, na reserva remunerada em 28 de julho de 2014, esse então sim, ainda na reserva remunerada, com o tempo de serviço líquido, 31 anos e 166 dias, e agora com o soldo de primeiro tenente, de R$ 10.200,23. O doutor Ministério Público, especial de contas, se pronuncia em todos os processos, são os relatórios. Palavra da obra procuradora para a parceria ministerial. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, tratam-se de transferência para a reserva remunerada de servidores militares vinculados ao regime próprio de previdência social. A análise técnica considerou que as concessões atenderam aos ditames constitucionais ilegais pertinentes à espécie, sugerindo o registro dos atos, ante o exposto e considerando que dos autos constas, cabível o registro da matéria. Neste âmbito, até o do disposto no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhor presidente. Então, a sua excelência relator para seus votos. Excelência, então, eu, nessa mesma linha, voto pela legalidade e registro das três reservas no modo como foi proposto. Que se encaminhe ao arquiprevidência, que se dê ciência aos servidores, aos militares, e aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente. Em votação pela ordem do conselheiro. Acompanho o relator, senhor presidente. Acompanho o voto, sinto sua unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. E continuo agora com a palavra, com o processo 102-2-66. Obrigado, excelência. Excelência, eu gostaria de julgar em bloco os dois processos que se tratam de relatórios de gestão fiscal. Prossegue, excelência. O primeiro é o relatório de gestão fiscal da Prefeitura Municipal de Chapuri, do segundo quadrimestre de 2016, que apresenta uma receita corrente líquida no município de R$ 23.864.000, uma despesa de pessoal de R$ 12.323.135, equivalente a 51,64% da receita corrente líquida, portanto, dentro do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, mais acima do percentual de alerta. Houve o descumprimento da determinação contida na portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, 553, em face da não inserção dos dados do relatório no sistema de informações contábeis. Em face da instrução do tribunal, o gestor foi previamente notificado acerca do apurado no relatório. No segundo processo, que trata do relatório de gestão fiscal da Câmara Municipal de Porto Aque do segundo quadrimestre de 2016, ele aponta, o relatório não foi publicado, mas aponta uma despesa de pessoal de R$ 706.000, e não foi encaminhada à parte da receita corrente líquida para que se pudesse, então, fazer a dívida apuração e apresentou como falhas a ausência de comprovação da publicação do relatório, a inserção dos dados no SICONF. Houve uma notificação do gestor nos dois processos à pronúncia do Doutor Parquet. São os relatórios, excelência. Excelência, senhora procuradora, para sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, tratam-se de relatórios de gestão fiscal, o primeiro da Prefeitura Municipal de Chapuri, o segundo da Câmara Municipal de Porto Aque. Com relação a Chapuri, o relatório foi publicado no portal de transparência, porém, os dados não foram disponibilizados no sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro, SICONF. O relatório técnico informa que a despesa total com o pessoal da origem nos últimos 12 meses, da ordem de 51,64% da receita corrente líquida, atende ao disposto no artigo 23, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fixa o máximo de 54% da receita corrente líquida para a despesa da espécie, porém, ultrapassou o limite estabelecido em seu artigo 59, parágrafo 1º. O gestor foi notificado, conforme certidão a folha 10, para tomar conhecimento do apurado. Antiexposto, considerando o lapso temporal e o encerramento do exercício de 2016, opinamos pela notificação do atual gestor acerca do apurado em relação ao estabelecido no artigo 59, parágrafo 2º da LRF, quanto à legislação pertinente às regras para o recebimento dos dados contábeis e fiscais dos entes da federação no exercício de 2017. Com relação à Câmara de Porto Acre, o relatório técnico noticia a impossibilidade de aferição da legalidade quanto às despesas totais com o pessoal ante o não envio das informações contábeis por parte do executivo do município. A instrução também revela em observância ao artigo 3º da resolução 61 de 2007, pela ausência de publicação da matéria e ainda o não encaminhamento dos dados ao sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro, SICONF. O gestor foi notificado previamente do apurado nos termos que dispõe o artigo 11 da instrução normativa 06 de 2016. Em consulta ao SIPAC, constatou-se que as informações acerca da receita corrente líquida do Poder Executivo já se encontravam disponíveis e, por conseguinte, aptas à realização do exame quanto à legalidade das despesas com o pessoal. Procedida análise, constatou que a despesa total com o pessoal da origem nos últimos 12 meses foi da ordem de 3,39% da receita corrente líquida atendendo ao disposto no artigo 23, a linha A da Lei de Responsabilidade Fiscal. que fixa o máximo de 6% da receita corrente líquida para as despesas da espécie, percentual confirmado junto ao SICONF, tendo em vista que as informações foram encaminhadas ao referido sistema em 10 de janeiro de 2017. Contudo, as informações não foram disponibilizadas em meio eletrônico oficial, tampouco de forma complementar no portal de transparência da Câmara. Antes exposto, este MPC opina pela abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor quanto à falta de publicação da matéria nos termos da previsão incerta no artigo 89.2 da Lei Complementar 38 de 93, combinado com o artigo 3º da Resolução 61 de 2007, alterada pela Resolução 89 de 2014, artigo 8º, parágrafo 2º e 3º, inciso 6 da Lei Federal de 2527 de 2011. São os pronunciamentos, Sr. Presidente. Retorno à sua excelência o relator para seus votos. Excelência, no primeiro, pela notificação do gestor, com alerta em face da despesa do pessoal ter ultrapassado os 90% do limite previsto no artigo 20, inciso 3 da linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal e o descumprimento com relação à inserção de dados no SICONF, depois pelo arquivamento dos dados e no segundo processo, pela notificação do gestor. Mas aqui eu nem solicito a abertura de processo pela não publicação, porque a nossa regra anterior era a publicação no site e protocolo na prefeitura, para que nós tivéssemos certeza disso. Mas hoje esses dados são publicados por nós, tribunal, diretamente. Então eu só faria a notificação sem a solicitação de abertura de processo e também até em face da transição pela notificação do gestor com relação à inserção dos dados no SICONF. Depois, pelo arquivamento dos autos, é como o voto, Excelência. Em votação pela conselheira Antônia Cristóvão. Acompanho o relator, senhor. Acompanho o relator e destituição da unanimidade nos ter no voto, o conselheiro relator. Agora o processo 22988, com a palavra o conselheiro Antônia Cristóvão. Obrigado, senhor presidente, senhora procuradora, senhora conselheira, senhora conselheira. O presente processo foi registrado e autuado em cumprimento do espaço da presidência da corte, na folha 09, tendo em vista a comunicação interna nº 543, subscrita pela diretora, diretor da DAFO, em exercício na qual relacionou os órgãos cadastrados no sistema SICAP, que possivelmente descumpriram a resolução TCE nº 102, de 2016, atinente ao envio, em meio informatizado, dos dados relacionados à folha de pagamento e ao controle de atos de pessoal, que os responsáveis pelos poderes, órgãos ou as entidades da administração direta e indireta, estadual e municipal, inclusive os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, devem fazer a este Tribunal de Contas. O relatório de análise técnica preliminar na folha 11 a 13, a equipe da 1º e 2º do IGCE apurou com o responsável pelo referido fundo, encaminhou tempestivamente os dados da folha de pagamento e o controle dos atos de pessoal referente ao 4º de imédio de 2016, em conjunto com a remessa da Prefeitura Municipal de Assis, Brasil, conforme consulta feita pelo sistema SICAP, na folha 12. Ao final de sua análise, segundo o IGZ, sugeriu a notificação do responsável a fim de que, nas próximas edições da espécie, cumpra o contido no artigo 1º da resolução TCE nº 102, no sentido de enviar e manter a disposição deste Tribunal de Contas. O Ministério Público se pronunciou à folha 19 do orçamento da administrativa, procuradora Ana Helena de Azevedo Lima e o relatório, senhor presidente. A palavra à sua silência, procuradora Ana Helena, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, trata-se de processo aberto por solicitação da titulada Diretoria de Auditoria Financeira Orçamentária deste Tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade do senhor Humberto Gonçalves Filhos, prefeito, pelo descumprimento da resolução TCE Acre 102 de 2016, que dispõe sobre o envio, por meio do sistema informatizado, de controle de atos de pessoal SICAP, da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal. A análise técnica procedida verificou que os dados foram enviados tempestivamente, de forma consolidada, junto com as informações da Prefeitura, pelo que sugeriu o arquivamento do processo. O processo foi remitido ao MPC 29 de 11 de 2016. Verifica neste feito, cumprimenta as determinações contidas na resolução TCE Acre 102 de 2016. Antes do exposto, este MPC é opinado pelo arquivamento do feito. É o pronunciamento, senhor presidente. Retorno ao seu excelente relator para o seu voto. Senhor presidente, no mesmo sentido pelo arquivamento, mas também eu faço uma notificação, também porque foi encaminhado os dados realizados através do sistema de informatização com os dados, desvinculado da remessa da Prefeitura Municipal. Então, eu faço um encaminhamento ao senhor Humberto Gonçalves, prefeito de Assis Brasil, na época, para observar, nas próximas edições da matéria, a obitoriedade do envio por meio do SICAP da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal e do Fundeb de Assis Brasil, desvinculados da remessa da Prefeitura Municipal de Assis Brasil nos termos da resolução TCE Acre 102. Após pelo arquivamento, é o voto, senhor presidente. Em votação pela honra, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Em voto, decidiu sua unanimidade nos termos do voto, conselheiro relator, que continua agora com o processo 21-059. Senhor presidente, esses dois processos tratam-se de contratação de servidores. Uma da Prefeitura de Brasileia e a outra de Assis Brasil. Gostaria de julgar em bloco também, senhor presidente. Consiga, senhor presidente. Os dois processos tratam de contratação das prefeituras, senhor presidente. E todos bem analisados pela inspetoria, em todos os processos, no primeiro foi com o parecer ministerial da doutora Ana Helena de Azevedo Lima e o segundo, do doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira, se quiser o relatório. A palavra à sua excelência procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira. No processo 21-059, trata-se de comunicação da Justiça do Trabalho a respeito da admissão irregular da senhora Maria Norma Infantis Medina por parte do município de Brasileia, nos períodos de fevereiro, agosto de 2006, junho a novembro de 2007, janeiro de 2009, janeiro de 2010, a janeiro de 2011, fevereiro de 2011 a dezembro de 2012 e janeiro de 2013 a novembro de 2014. Ali, julgada nula a falta do respectivo concurso público, condenando o município ao pagamento do FGTS respectivo, considerando a prescrição quinquenal relativa às parcelas devidas anteriores a 5 de 5 de 2010. A análise técnica procedida apontou que a contratação em referência ocorreu na gestão dos senhores Ana Leila Galvão, Maia Moreira e Everaldo Gomes Pereira e concluiu pela existência de dano ao erário decorrente da atualização dos saldos do FGTS. Contudo, sugeriu o sobrestamento dos autos em razão de que os valores devidos à reclamante a título de FGTS não foram definidos, dependendo ainda de um possível acordo entre as partes que evitaria a expedição de precatório. Dessa forma, a instrução argumentou pela impossibilidade em definir o efetivo dano ao erário do município de Brasileia correspondente aos valores da correção monetária e dos juros de mora sobre o FGTS, que deixou de ser recolhido oportunamente. Por fim, concluiu que a conduta caracteriza-se como ato de improbidade administrativa, com fulcro no capte do artigo da Lei nº 8.429, de 92, sugerindo, após a definição dos valores do encargo social devido à devolução do dano ao erário, a aplicação de multa aos responsáveis, ateu dos incisos 2 e 3 do artigo 89 da Lei Complementar 38, de 93, e a inabilitação dos gestores responsáveis por cinco anos, que necessita de quórum qualificado do artigo 91 da Lei Complementar 38, de 93, precedidas do seu chamamento para o devido contraditório. Devidamente citados para a defesa, os responsáveis não aproveitaram a oportunidade. O processo foi remetido ao MPC em 29 de abril de 2016. Observe-se neste feito o descumprimento do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, sem apresentação de qualquer excludente ou explicação. Contudo, a ocorrência de dano revela-se afastada em razão de que foi verificada a aceitação da parte execuente quanto à renúncia de parte de seu crédito, conforme se depreende o despacho do juiz titulado à vara de trabalho, anexado a este pronunciamento. Com efeito, sugerimos a aplicação de multa aos responsáveis, com o fluxo do inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38, de 93, e no assento regimental número 01, de 2000, o envio do caso ao doutor Ministério Público Estadual e o encaminhamento ao plenário da referida proposta de inabilitação dos implicados. Após a fase do parecer, a senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira apresentou defesa em tempestiva, que foi juntada aos autos por determinação do nobre relator. O relatório conclusivo de análise técnica verificou que a defesa apresentada sustenta que a contratação em referência se encontrava na modalidade de contratação temporária, prevista no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, sem contudo anexar qualquer comprovação do excepcional interesse público, uma vez que a contratação perdurou de 2006, 2014, mantendo a proposta de responsabilização dos gestores com quem concorda este MPC, ante o exposto pela ratificação de aplicação de multa aos responsáveis, envio do caso ao Ministério Público Estadual e encaminhamento ao plenário da inabilitação para exercício de cargo público dos implicados. Com relação ao processo 21060, para apurar responsabilidade na contratação do servidor Anderson Dantas, trata-se de comunicação da Justiça do Trabalho a respeito do município de Assis, Brasil, a depositar FGTS acrescido de correção monetária e juros de mora em favor do servidor Anderson Dantas Rodrigues, entre 11 de junho de 2010 até 13 de setembro de 2015. Eu até fiz essa leitura em separado, porque nós temos alguns processos que foram atuados por responsabilidade na contratação, mas na realidade ele se trata de não pagamento de FGTS. Esse primeiro é pela contratação, mas esse aqui é somente pelo não depósito de FGTS. A instrução apontou como responsáveis pelo caso os prefeitos Maria Eliane Gadelha Carius e Humberto Gonçalves Filhos, que citados não apresentaram defesa. A primeira inspetoria reconheceu o dano ao erário no montante de R$ 274,24 a cargo da senhora Maria Eliane Gadelha Carius e de R$ 226,04 sobre a responsabilidade do senhor Humberto Gonçalves Filhos, além de conduta enquadrava nos incisos 2 e 3 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. Isto posto, concordamos com a imputação aos responsáveis do ressarcimento auditado pela instrução, com os conceitários previstos no capítulo do artigo 54 da citada lei orgânica desta Corte e de multa sanção em razão de grave infringência à norma legal. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno à sua excelência, o relator para seus votos. Obrigado, senhor presidente. No primeiro processo, senhor presidente, visto analisado, a presidente Zalto constatou-se que o município de Brasileia contratou-se em prévio ao concurso público a servidora Maria Norma Infantes Medina, na função de odontóloga no período de fevereiro de agosto de 2006 a julho de novembro de 2007, de janeiro de 2009 a janeiro de 2010, de janeiro de 2011, de fevereiro de 2011 e de dezembro de 2012 a janeiro de 2013 a novembro de 2014, bem como não realizou o tempestramento do depósito do FGTS à servidora citada, violando assim o conto do artigo 37, motivo pelo qual a Justiça do Trabalho declarou nula a referida contratação e condenou o município a realizar o depósito do FGTS no período noticiado acrescido de correção monetária e juros de mora. A contratação citada ocorreu na gestão da senhora Ana Leila Galvão Maia Moreira e do Sr. Everaldo Gomes Pereira da Silva. Devidamente citada, somente a responsável Ana Leila Galvão, Maia Moreira apresentou defesa, substentando que a contratação em telas se enquadrava na modalidade de contratação temporária prevista no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal de 88, sem, em tanto apresentar qualquer comprovação do excepcional interesse público nesse cenário se mostra inviável a acatar o argumento da defesa, tendo em que visita durante a referida contratação de 2006 a 2014, o que por si só descaracteriza a contratação como temporária. Quanto ao dano ao erário consistente no pagamento indevido de correção monetária de juros de mora em face de não recolhimento tempestivo dos depósitos do FGTS, restou apurado dos autos que a ocorrência de dano revelou-se afastada em face da aceitação da parte exequente quanto à renúncia de parte de seu crédito, conforme se deprende dos contidos no parecer ministerial e na documentação constada dos autos. Portanto, comprovada a violação do exposto do constitucional, deve ser aplicada aos responsáveis, a multa prevista no artigo 89. Em face do exposto, voto pela aplicação de multissora na lei da Guevão de Moreira, Prefeitura Municipal à época de Brasileia, no valor de R$ 357,00, em face da contratação prévia do concurso público da servidora Maria Norma Infantes Medina, e de ausência dos pagamentos de FGTS respectivo, assinando-lhe um prazo de 30 dias em favor do Tesouro do Estado do Acre, tudo dando licença a esse Tribunal de Contas. Aplicando também a multação do Everaldo Gomes Pereira da Silva, no valor de R$ 357,00, dando-lhe um prazo também de 30 dias, após pelo arquivamento. É o voto, senhor presidente. Em votação pela ordem do Conselheiro Antônio Malheiro. Nessa mesma linha, entendo até que o relator deixou de aplicar a pena de devolução pelo valor pequeno e aplicou a multa. Então, acompanho o voto do nome do relator. Põe o voto. A sustentação da unidade no termo do voto do Conselheiro Relator, que continua com a palavra, agora com o processo 15.093. Obrigado, senhor presidente. Então, no segundo também, senhor presidente, pela condenação... É no segundo processo, o voto, senhor presidente. Excelência, desculpe-me, eu fiz dois votos, independente dos dois processos. É, esse é o voto, deu o voto no primeiro, agora no segundo, que é... Então, no primeiro, ele estava entendendo que era multa para os dois. Então, na realidade... É, porque são dois gestores. Exatamente. São dois gestores. Isso. Isso. Aí ele vai fazer o outro voto. Pela condenação da senhora Maria Eliane Gadelha, Cássico, prefeita de Assis Brasil, à época, devolver os cofres do Tesouro Municipal de Assis Brasil, no prazo de 30 anos, devidamente corrigida, acrescido de juros legais no termo do artigo 37. Tem devolução muito. Esse aqui que tem a devolução do FGTS, o outro que não tinha. Exatamente. E esse aqui tem uma devolução do FGTS, do FGTS, em conta de R$ 274,24, ao não efetivamente depestido dos depósitos do FGTS, do servidor Anderson Dantas Rodrigo, no período de junho de 2010 a dezembro de 2012. Pela condenação do senhor também Humberto Gonçalves Filho, prefeito de Assis Brasil, também devolver os cofres do Tesouro Municipal de Assis Brasil, no prazo de 30 dias, devidamente corrigido, acrescido de juros legais nos termos do artigo 54. E a importância de R$ 226,04, também referente à não efetivação tempestiva dos depósitos também do FGTS, do servidor Anderson Dantas Rodrigo, no período de janeiro de 2013, a julho de 2015. Pela aplicação de multa à senhora Maria Eliane Gadelha Cássio e ao senhor Humberto Gonçalves Filho, com fundamento no artigo 88, no valor de 100% da importância a ser devolvida, assinalando em um prazo de 30 dias, sem efetivo recolhimento a voto do Tesouro do município de Assis Brasil, de tudo da desigência a esse tribunal, após pelo arquivamento. Perfeito. Não, e eu acompanho o voto, então, também, que a multa, então, eu estava entendendo diferente. E com relação agora a esse aspecto, esse valor é referente a juros e multa. É isso. Eu acompanho o voto do novo relator. Acompanho o voto, decidiu-se a unanimidade de ter o conselheiro relator do voto e que prossegue com o processo 15.093. Obrigado, senhor presidente. O processo seguinte da pauta trata-se de aposentadoria, senhor presidente. O processo... Reserva remunerada. É, do 15.093 ao 18.681, todos tratam-se de reserva remunerada. Então, eu vou julgar esses que estão de reserva remunerada em bloco, e depois tem mais só quatro aqui, e são servidores comuns também que têm o mesmo. Consigo, excelência. Obrigado, senhor presidente. Todos os processos, senhor presidente, tratam-se de reserva remunerada, a Polícia Militar do Estado do Acre. Todos eles, com suas análises bem elaboradas pela IGCE, e todos eles estão aptos ao seu registro nessa corte, todos com parecer e ministerial. São os relatórios. A palavra da procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, trata-se de transferência para a reserva remunerada de servidores públicos da Polícia Militar, servidores públicos militares da nossa Polícia Militar do Estado do Acre. Conforme a análise técnica, as concessões obedeceram aos ditames constitucionais legais pertinentes à espécie, razão pela qual sugeriu o órgão técnico o competente registro das aposentadorias. Ante exposto cabível o registro da matéria neste âmbito, com fundamento no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno ao seu excelente relator para seus votos. Senhor presidente, o mesmo entendimento pela legalidade e o registro de todas as aposentadorias, pelo encaminhamento de cópia do processo de estudo de previdência do Ásia, pela notificação dos policiais, pela comunicação dos servidores policiais, e após pelo arquivamento são os votos, senhor presidente. Em votação pela ordem. Acompanhe o voto, senhora. O voto da institucionalidade do senhor do voto, do senhor liberator, que continua agora com o processo 13.425. Senhor presidente, esse processo seguinte da pauta também, eu gostaria de jogar em bloco, todo o trato de aposentadoria, de servidores do Estado do Acre. 17.719, último. Prossiga, excelência. Também, senhor presidente, todos os processos que tiveram seu trânsito normal aqui nessa corte, todos bem elaborados pela IGCE, e todos eles com parecer ministerial são os relatórios, pareceres ministeriais. Passa a nova procuradora, doutora Ana Helena, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos civis, vinculados ao regime próprio de previdência social. Conforme a análise técnica, as concessões obedeceram aos ditames constitucionais ilegais pertinentes à espécie, razão pela qual o órgão técnico sugeriu o competente registro das aposentadorias em tela. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, com fundamento no inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos em todos os processos, senhor presidente. Quero torno, senhor presidente, o relator para seus votos. Nenhum entendimento, senhor presidente, pela legalidade e o registro, pelo encaminhamento de cópia ao Instituto de Previdência do Acre, pela notificação do servidor para tomar conhecimento e após pelo arquivamento. São os votos. Em votação, pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Acompanhe o voto e decidiu só na unidade do conselheiro. Relator, agora o processo 12.712, com a palavra a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Me solicito julgamento em conjunto dos dois processos. Prossegue, senhor presidente. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, trata os processos de aposentadoria, sendo o primeiro transferência para a reserva remunerada do servidor José Fernandes da Silva e o segundo de aposentadoria compulsória do servidor José Tavares da Silva. Os dois processos foram bem analisados pela Quarta GCE, onde ficou confirmado o cumprimento de todos os requisitos legais e o Ministério Público de Contas manifestou-se em todos eles, senhor. É o relatório. Palavra, sua silência procuradora, para a sua manifestação. Tratam-se de aposentadoria, de uma aposentadoria, uma reserva de servidores públicos vinculados ao regime próprio de Previdência Social. A análise técnica procedida verificou que as concessões interna obedeceram aos dispositivos constitucionais legais pertinentes à espécie. Ante o exposto, e considerando que dos autos consta, este MPC opina pela legalidade e registro dos atos neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorna, sua silência relatora, para seus votos. Obrigada, excelência. Ante o exposto, proponho que esta Câmara considere legais os atos, concedendo-lhe o competente registro, encaminhe cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as devidas providências, notifique os servidores para tomar conhecimento das decisões e, por fim, arquive-se os processos. É assim que propõe, excelência. Em votação pela ordem, o conselheiro Antônio Maleiro. Eu voto com a proposição aqui apresentada. Conselheiro Antônio Cristóvão. Mesmo entendimento, senhor presidente, acampanha relatora, a proposição de voto. No mesmo sentido, acampanha relatora, decidiu-se via a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Não havendo processo, cerrada a pauta, não havendo expediente, eu passo as comunicações e faculto a palavra à nova procuradora Ana Helena. Senhor presidente, olha aí que coisa boa, eu dei uma olhadinha aqui e estou vendo que hoje é o aniversário do nosso presidente, conselheiro Valmir. Então, eu quero registrar os nossos parabéns, desejando-lhe muita saúde, muitas felicidades e uma excelente condução à frente do nosso Tribunal de Contas. e, no mais, desejar um bom dia a todos. Conselheiro Antônio Malheiro. Na mesma linha, senhores, fazer o mesmo registro, aproveitar e acompanhar as palavras da nova procuradora, cumprimentar todos os presentes, nada mais eu declaro. Conselheiro Antônio Cristóvão. seguindo a linha em cima, o barbante, no mesmo entendimento também, parabenizar o nosso presidente, de muita saúde, muitos anos de vida, e cumprimentar a todos, e só que cumprimentar a nossa procuradora, a doutora Ana Helena, que sempre está com a gente na Câmara e que vai ficar na segunda Câmara, que nos deixa grande saudade de dois anos passados juntos. Obrigada, senhor presidente. Também acompanho os relatores, também fazendo coro em tudo o que foi dito, parabenizando o nosso presidente, e também desejar um trabalho profícuo aqui na primeira Câmara, que inicia seus trabalhos hoje. Nada mais a comunicar, senhores. Obrigada. Obrigada, excelência. Faço minhas vossas palavras desde a nova procuradora, pedindo a Deus que dê saúde ao nosso presidente, para que passamos, conviver por largo tempo nesse mistério que é tentar cuidar da coisa pública. Não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada a presençação e convoco outra para dia e hora regimental. Muito obrigado. Obrigado.